Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciência, aula paraeja, sou a professora Catarina Gondano. A nossa aula de hoje tem como tema diversidade biológica. E aí eu trago essa frase da professora Aiane de Sousa Paiva, que diz o seguinte, ideias de classe têm a ver com acesso e privação ao conhecimento. E o meu intento aqui nessa aula é que a gente tenha mais acesso ao conhecimento, tá? Para que a gente saiba um pouco mais, estude um pouco mais. A professora Aiane Paiva, ela foi ganhadora do Prêmio Tats, de teses do ano de 2020. É uma professora, cientista, estuda educação, estuda ciência na educação. E ela traz algumas ideias que fazem parte de um pensamento para que a gente tenha aulas de ciências com mais respeito, com mais tolerância, com mais igualdade. E por isso também a Prêmio trouxe, né? Essa cientista, para que a gente pudesse começar a nossa aula falando sobre diversidade. E aí então a gente tem uma frase, uma música, né? Desculpa, de Elenine, que se chama Diversidade. E ela diz o seguinte, se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. O que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de ir sem a compreensão? Então, tudo a ver com diversidade, né? Diversidade vem muito de variedade, de diferenças. E a gente precisa aprender a olhar para as diferenças à nossa volta, mas como algo complementar, como algo positivo, como algo que vem para somar. E aí então, os objetivos da nossa aula de hoje, vai ser o único objetivo, na verdade. Compreender a diversidade biológica, como a variedade e variabilidade que encontramos entre organismos vivos, em seus diferentes níveis, genético, intraspecífico, intertaspecífico, de ecossistemas biológicos e culturais, e os ambientes nos quais estão inseridos. Ou seja, a gente vai estudar diversidade biológica no seu mais amplo sentido. Traga então essa charge para vocês. Ela diz o seguinte, né? Esse quadrinho. Por que essa estrela? Sou motivo de piada por todos? Por que sou tão gordo? E o pescoço? Sinto muito, mas esse não é mais meu departamento. Irei encaminhá-los para um novo responsável. Darwin, oh Darwin, Darwin. E aí, quem é esse Darwin? Por que essa diversidade toda desses animais, né? O que que acontece? A gente está iniciando mais um ciclo de temas geradores. E o nosso tema gerador, ele é meio ambiente de diversidade, né? Diversidade biológica. E a gente vai entender um pouquinho mais a fundo o que que vem a ser essa diversidade biológica. Está certo? E então, quando a gente olha para todos esses olhos, né? Tão diversos, de cores diferentes, tamanhos, formatos, né? E aí a gente pensa, como é que explica tantos olhos diferentes na natureza? Como é que a gente faz isso? E aí então, para que a gente possa entender como essa diversidade, ela está aí acontecendo na natureza, né? A gente precisa entender algumas coisas antes. Então, eu trouxe aqui, né? Essa imagem, né? Essas imagens desses lagartinhos. Vamos pensar que tem as lagartinhas rosas e as lagartinhas agentes. O que que acontece? Esses pais, né? Essas lagartinhas rosas aqui, Elas vão transmitir as suas características hereditárias, ou seja, as suas características que podem ser passadas de pais para os filhos, né? Para os seus descendentes. E são esses descendentes os filhos. Então, lembra que nós já tivemos uma aula sobre herança, né? As nossas heranças. E a gente viu como se constrói também a nossa identidade, né? E a gente viu um pouco naquelas aulas sobre reprodução, sobre material genético, né? E como esse material genético carrega essas informações genéticas, essas características biológicas, né? Características do nosso corpo, dos nossos pais para nós, e nós podemos transmitir para os nossos filhos. Então, o raciocínio é um pouco desse. A gente precisa relembrar que os pais, mas eles transmitem as características hereditárias para os seus filhos, para os seus descendentes. E o que a gente precisa entender mais? Que esses filhos também podem ser chamados de pródigo, de descendentes, né? Esses filhos, eles são diferentes em suas características, né? Porta, mãe, forma. E muitas dessas características também vão ser herdadas. O que isso quer dizer, Pró? Se a gente olha aqui, ó, esses filhotinhos, né? De lagartas, rosinhas, todos eles têm a mesma cor? Não, não é? Eles têm cores diferentes. São todas rosas, mas tons diferentes de rosas, né? A mesma coisa aqui para os azuis, né? Eles têm tons diferentes de azuis. Por que isso? Porque essas características que são passadas dos pais para os filhos, elas são variáveis, né? E essas características, elas podem gerar uma variedade, né? Nesses filhos. E aí, o que que acontece? Além de a gente entender que essas características, elas são herdadas dos pais, para os filhos, para os descendentes, nem todos os filhos, eles vão ser capazes de sobreviver no ambiente. Por que, Pró? Porque existe uma coisa chamada recursos limitados. O ambiente, ele vai acabar selecionando os indivíduos melhor adaptados para aquele ambiente. Por quê? Porque vai ter uma falta de alimentos, pode ter uma falta de hábitos, de espaço, de território, e aí, então, eles vão ter que disputar território e algum pode não conseguir sobreviver nessa disputa. Às vezes, falta parceiros. Se não tem parceiros, como é que vai ocorrer a reprodução? Pois não tem como ocorrer a reprodução. E aí, o que que vai gerar? A gente vai observar que, dentro de uma população, dentro de um grupo, nem todos aqueles indivíduos daquela população vão conseguir sobreviver e se reproduzir. Tranquilo até aqui? E aí, então, o que que a gente observa? Vamos ver, ó. Se na primeira geração, lá dos pais, né, eles se reproduziram, sobreviveram e conseguiram gerar seus filhos. Seria essa segunda geração aqui de lagartinhas. Essa segunda geração, ela sofre, vamos dizer, uma limitação de recursos, tá? E acaba que só esses dois grupos aqui de lagartas, né, é que vai conseguir se reproduzir e gerar filhos também na terceira geração. O que que a gente começa a observar? Que só os mais adaptados ao ambiente vão conseguir sobreviver. E, além disso, eles vão conseguir gerar filhos, eles vão conseguir se reproduzir. E aí, lembra daquela história de que a gente só dá o que a gente tem? Então, esses pais, né, eles vão dar as suas características que eles têm para os filhos. E aí, então, essa terceira geração, ela é um pouco diferente, né, tem algumas características um pouco diferentes da primeira geração. Por quê? Porque, ao longo do tempo, devido a algumas pressões do ambiente, né, essa população aqui, ela foi sendo modificada, né? E ela foi sendo modificada por quê? Porque os mais adaptados a esse ambiente, elas conseguiram sobreviver e gerar filhos. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Pronto. Por que a senhora está me falando tudo isso? Porque, para que a gente entenda sobre diversidade biológica, a gente precisa entender um pouco sobre evolução. E o que é evolução? É exatamente quando essas populações e espécies vão mudando ao longo do tempo. Essa mudança, essa variação que vai acontecendo, né, ela foi estudada por diversos cientistas e até hoje ela ainda é estudada, né, essa diversidade biológica. Só que a gente tem um indivíduo, né, um cientista-chave nesse estudo, né, da evolução, que é Charles Darwin. Charles Darwin, ele foi um cientista que foi estudar, né, sobre essa diversidade, tentar explicar e entender um pouco por que essa diversidade, ela acontece no nosso ambiente. porque existe uma diversidade de olhos diferentes, seres vivos com cores, tamanhos, formas tão diferentes. E aí, o que ele observou? Ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, né, e ele observou que, para explicar a evolução, a gente tem que entender que a evolução é um mecanismo, né, em que, um processo, em que os indivíduos, eles vão descender com modificações. O que é descender? Lembra do descender? Vem de descendentes. Então, os filhos, eles vão cuidar características dos seus pais, né, só que essas características vão ser idênticas, vão ser exatas, não, vão ter modificações. Além disso, ele traz a ideia de que nós temos um ancestral comum. As populações, e aí a gente vai pensar aqui em população. Lembra lá o que é população? Um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, né, no mesmo ambiente. Que as populações, elas vão sempre ter, e as espécies, elas vão ter um ancestral comum. E esse ancestral comum é o quê? Existiu algum indivíduo lá atrás, no tempo, que, a partir dele, ocorrendo a seleção natural, né, que esse mecanismo que a Pró acabou de explicar, que o ambiente, ele vai gerando pressão, e vai selecionando os mais adaptados. E os mais adaptados a esse ambiente, o que acontece? Eles vão sobreviver e conseguir se reproduzir. E aí, quando eles se reproduzem, eles vão passar as suas características, né, para os seus filhos, né, através lá, na genética que a gente já estudou, na reprodução, né, nos cromossomos, eles vão ter essas características, essas informações. E aí, então, a gente observa aqui, e Charles Darwin também observou, que a seleção natural, ela permite que as populações se tornem mais adaptadas ao meio ambiente, né, ao meio que elas vivem, ao longo do tempo. Tranquilo até aqui? Pró, e foi Charles Darwin que estudou isso, e só ele conseguiu receber tudo isso? Não. Essa ideia de evolução, né, e essa explicação, inclusive, dessa diversidade, através da evolução de seres vivos, ela foi estudada por diversos outros cientistas, antes de Charles Darwin, tá? Mas, Charles Darwin, como se ouvir na origem das espécies, ele traz um marco, vamos dizer assim, um marco teórico, um marco histórico, para a compreensão que nós temos hoje de diversidade. E por isso que foi tão pontual a prova, e o importante é trazer, né, essa figura de Charles Darwin aqui. Pró, e esse tempo que a senhora falou, que tempo é esse? Que os seres vivos, eles vão se mudar todo ao longo do tempo, que tempo é esse? É o tempo de uma vida? É o tempo de um ano, de um mês? Não. O tempo aqui, a gente pensa num tempo geológico, um tempo de milhares de anos, milhões de anos, tá? Então, é um tempo que nós não conseguimos acompanhar, tá? E aí, essa ideia de ancestral comum. Como assim, Pró, esse negócio de ancestral comum? O que seria esse ancestral comum? A própria trouxe aqui uma árvore da vida, né? Que, hoje em dia, a gente chama de árvore filogenética. Vocês não precisam saber esse termo tão complexo. Você vai entender que, como se fosse uma árvore, que os galhos de uma árvore, certo? E aí, a gente observa que os indivíduos foram se modificando ao longo do tempo e, às vezes, essa modificação das populações foi tão grande que acabou gerando o que nós chamamos de uma nova espécie. Surge a língua da nova espécie. Surgeu de nada, prova espontaneamente? Foram essas modificações que foi fazendo com que os indivíduos se separassem tanto em características, que as populações fazem tão diferente nas suas características que a gente não consegue mais considerá-las como sendo uma mesma espécie. E aí, por isso que a gente diz que surge, então, uma nova espécie. E essa árvore da vida, ela vai mostrar que todos os seres vivos, eles vão ter um ancestral comum. E a partir desse ancestral comum, essas modificações foram acontecendo e a gente vai tendo geração de novas espécies, novos grupos de indivíduos diferentes entre si. até formar essa diversidade de seres vivos que nós temos aqui, hoje em dia. Pronto, então, entendi, entendi um pouquinho sobre essa diversidade, entendi aqui sobre a evolução, mas a diversidade, então, o que é essa diversidade biológica? A gente pode entender que a diversidade biológica, ela é a variabilidade, ou seja, ela é a variação, né, de organismos vivos de todas as origens. Ou seja, é quando a gente olha para o ambiente e vê as mudanças, as diferenças, as variações que existem dentro das populações, entre populações diferentes, né, em ambientes diferentes, em ecossistemas diferentes. E aí, então, essa variabilidade, essa diversidade biológica, ela traz um conceito mais atual de diversidade, a gente traz um conceito mais amplo, né, de diversidade. E essa diversidade, ela vai ter valores biológicos, valores científicos, valores educacionais, ela tem um valor econômico, ela tem um valor recreativo, ela tem um valor cultural, que consiste em diversidade cultural, e a gente precisa buscar, vai reconhecê-la, diversidade de ambiente, né, de ecossistemas, e também uma diversidade intrínseco, um valor intrínseco. O que é um valor intrínseco? É um valor que, só por existir, já é válido, vamos dizer assim, já deve ser considerado. Só por uma planta existir, mas é um capuzinho, é um capuzinho, ele tem um valor próprio, intrínseco a ele, de ser uma vida. E toda vida precisa ser vista, ser reconhecida, ser preservada. Certo? Então, a gente traz essa ideia mais ampla aqui de diversidade biológica para a gente estudar. E agora a gente já sabe que quando a gente fala de diversidade biológica, a gente está falando também um pouco, né, desses mecanismos, né, e desse processo evolutivo dos seres vivos. Tá? E aí, a gente consegue, então, observar que existe diversidade dentro das nossas espécies, né, numa mesma espécie. Se a gente olha, por exemplo, a nossa espécie humana, né, como os sapos, nós somos iguais, todos iguaizinhos, todo mundo da mesma forma? Não. Nós temos cores, tamanhos, formatos do corpo diferentes. Isso faz com que nós sejamos diversos. Então, existe uma variação intra-específica dentro da nossa espécie. É o mesmo que a gente consegue observar para o milho, né? Existem mais de 200 tipos diferentes de milho. E todos são da mesma espécie. E aí, para o que que acontece? Acontece uma variabilidade, uma variação dentro da espécie. Só que existe só variação dentro da espécie? Não. Mas para a gente entender essa variação dentro da espécie, se a gente vai mais fundo, né, no nosso corpo, a gente tem uma diversidade de células no nosso corpo, né, que tem funções diferentes. Se a gente vai para o nosso DNA, a gente também tem diversidade genética. E o que que é essa diversidade genética? Inclui a variedade de genes, né, de DNA genética dentro e entre populações pertencentes da mesma espécie. Então, é uma variedade genética que pode ser individual, populacional, que a gente tem na população e entre populações. Tá? Pró, existe diversidade entre espécies diferentes? Sim, claro. Nós todos que estamos aqui, ó, a gente pode observar nós, mamíferos, né, seres humanos, né, nós somos iguais ao peixinho do próprio anuleno? Não. Somos iguais a uma estrela do mar? Não. Temos características diferentes, né, temos estruturas corporais diferentes, funcionamento do nosso corpo diferente. Existem, inclusive, seres que não têm um corpo. Eles vão ter uma única célula, como seres punicelulares. Aí a gente tem as bactérias, a gente tem tubos, a gente tem algumas algas. E são todos iguais? Não. São diferentes, são diversos entre as espécies. Então, a gente começa a observar que quando a gente fala da diversidade, a gente tem que ver também em que nível a gente está considerando a ser diversidade. Se é uma diversidade dentro da própria espécie, se é uma diversidade genética, e aí dentro da diversidade genética, aí a gente pode ampliar um pouquinho para as proteínas, né, existe uma variedade de proteínas, uma variedade de substâncias dentro do nosso corpo, por suas diversas. O nosso DNA também, ele tem diversidade, né, diversidade genética. Quando a gente amplia um pouco mais essa observação, a gente pode ver uma diversidade entre populações, né, são a mesma espécie, mas às vezes por estarem em locais diferentes, vai ter uma variação ali, uma diversidade ali também. Se a gente vai falar entre seres vivos, espécies diferentes, aí é que a diversidade, ela aumenta mesmo, o corpo, o tamanho, características, né, das mais diversas. Então, a gente começa a perceber a riqueza, né, que está incluída nessa diversidade. E aí a gente tem diversidade de ecossistemas também. Lembra que a gente teve uma aula sobre os níveis de organização dos seres vivos? E a gente viu a diversidade de ecossistemas. Dentro, por exemplo, dos biomas brasileiros, né, os principais, Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Panta e Pantanal, a gente tem dentro de cada um desses biomas uma variação, né, de ecossistemas. A gente tem ecossistemas diferentes. Olha, proibê, se eu escreveu essa aula, né? Então, a gente começa a observar que a gente pode ir ampliando o nosso olhar sobre a diversidade, sobre essas variações. Tranquilo até aqui? E aí, então, a gente tem também a diversidade cultural. E aí, quando a gente fala de diversidade cultural, a gente tem que trazer, né, esse olhar para a nossa espécie, para a espécie humana. E dentro dessa diversidade cultural, né, eu trago aqui essa imagem do quadro dos operários, de Cacila do Amaral, que ela fala sobre esses indivíduos, esses diversos seres humanos, né, esses diversos organismos que fazem parte, né, dessa espécie homo sapiens. E a gente observa aqui a variação, a diversidade. Mas todos esses indivíduos também estão aqui, eles vão ter uma história própria. Eles vão ter, às vezes, uma religião diferente uns dos outros. Eles vão ter características do corpo diferentes. Eles vão ter características diferentes por conta do lugar de onde eles vêm. Então, de ambientes diferentes, isso gera uma diversidade também. Dentro da cultura, né, uma alimentação, às vezes, vai ser diferenciada, né, as tradições, a culinária, os ritos, as danças, tudo isso faz com que nós também sejamos diversos. E essa diversidade toda, pronto, isso ela vem trazendo aí. Desde a ideia biológica, né, dos seres vivos, a ideia de evolução, até aqui agora a gente está falando sobre cultura. Essa diversidade toda, ela é interessante, então, né, ela é legal, sim. Ela é essencial para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos ter uma riqueza, né, no nosso planeta. A riqueza do nosso planeta vem da diversidade, no seu mais amplo significado, tá? E o que que acontece, então? O que que impacta saber sobre essa diversidade, entender um pouquinho mais sobre isso na minha vida ou no ambiente que eu vivo? Por quê? Porque a gente precisa aprender a ser tolerante e a trabalhar o respeito e a tolerância. Pró, mas o que é tolerância? A Pró vai trazer, então, esse trechinho, né, de uma fala de Paulo Freire, né, de um pedagogo, cientista, estudioso, né, que falava no livro Pedagogia da Tolerância, que ele vai explicar o que é intolerância. E aí, a partir da intolerância, a gente começa a entender um pouquinho como é ser tolerante e a importância de ser tolerante. Olha, olha só. Ele diz o seguinte, o que é intolerância? É a incapacidade de conviver com o diferente. Segundo, é a incapacidade de descobrir que o diferente é tão válido, ou seja, é tão importante quanto o nós. Ou, às vezes, melhor, em certos aspectos, é mais competente. Nossa, pró, é mesmo. Então, quando a gente observa toda essa diversidade do ambiente, né, e da nossa sociedade, do nosso povo, né, e a gente começa a entender que é essencial que a gente aprenda a conviver com essas diferenças, né, e que essas diferenças, elas têm um valor tão grande e tão igual ao nosso, aos nossos próprios valores, às nossas próprias interpretações da vida, é isso que vai fazer com que a gente consiga viver melhor, ter uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, né, e em todos os sentidos, que a gente precisa pensar no ambiente, como é o trabalho, a justiça, o cuidado com o meio ambiente, se eu não valorizo a diversidade que ele tem. É mais difícil, né? Mas quando eu começo a olhar e conviver por toda essa variação, por toda essa diversidade que tem no mundo, eu consigo viver melhor e eu consigo fazer ações mais assertivas, né, para que esse mundo que eu vivo, que nós vivemos, possa ser cada dia mais equidade, mais justo, mais tolerante, mais respeitoso. Então, resumindo a nossa aula, a gente viu diversidade num conceito mais amplo, o que é diversidade biológica, e a gente viu também agora, né, que é essencial para a preservação e manutenção dessa diversidade, o respeito e a tolerância. E então, agora é a sua vez de fazer as duas atividades, de estudar um pouquinho mais, de ter se interessado pelo assunto e buscar mais informações, de tirar dúvidas. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida, entre contar comigo pelas redes sociais. Tchau, Zé. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto